MULHER Mulher, quero que você me diga Por que deixou-me sozinho naquele dia Foi neste bar, foi aqui neste ambiente Que você covardemente deixou minha companhia Todas as noites você fica arrumadinha Levando a vida perdida neste duelo Com um e outro pra você não tem beleza Pra sentar na sua mesa Somente quem tem castelo Mulher ingrata, você não tem coração E parei falar, você deve o dia inteiro Você é linda, mas porém não tem amor Já tentou o seu valor Pelo maldito dinheiro Neste ambiente que você leva esta vida Você entrega o seu corpo a todo mundo O seu amor não é sempre verdadeiro Pois o homem sem dinheiro Pra você é vagabundo O seu amor não é sempre verdadeiro Você deve o seu amor não é sempre verdadeiro Você deve o seu amor não é sempre verdadeiro